E aí clã, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou maravilhosamente bem, graças a Deus. Galeria massa, as histórias e poderes de hoje é de Misaça. Espero de verdade que todos vocês curtam o conteúdo. Ele é um personagem extremamente amado pela fandom. E eu, é claro, venho trazer para vocês tudo sobre esse lutador fenomenal. Dito isso, vem pai! Cola o dedo no like, se inscreva em nosso canal com sininho ativado e vem! Muito bem galerinha feng, voltei aqui. Misaça é atualmente o lutador afiliado do Banco Dainipun, tendo como proprietário Katahara Metsudo, vem como a sua oitava presa, antes de se tornar o guarda-costas e braço direito do velhote. Ele era um membro veterano dos guarda-costas e ex-segundo comandante da força de extermínio, liderado pelo filho de Katahara, o Hetsudo. Misaça é extremamente profissional em quase todos os momentos, em ambientes casuais. E mesmo entre lutadores, ele mantém sua polidez apesar da desconfiança de Lihito e Naoyokubo sobre suas habilidades como presa de Metsudo. Durante seu primeiro encontro e atuando como mediador entre os confrontos dos lutadores Kengam, apesar de seu prestígio, Misaça mantém-se humilde, afirmando-se um novato dos 13 representantes da associação Kengam. No entanto, Misaça também tem um lado amargo e um tanto vulgar de si mesmo. Embora seu equilíbrio intacto, ele ridicularizou os mensageiros negros em seu ataque, mal sucedido a ilha Genryu, durante o torneio de aniquilação Kengam. Rindo disso para seu colega membro da força de extermínio e superior direto, Katahara Hetsudo, filho de Katahara Metsudo. Durante o torneio de fusão, ele provocou Ricardo para lutar com ele. Antes do início da primeira luta do torneio entre a associação Kengam versus Purgatório, havia entre os participantes da associação Kengam uma dúvida de quem iria participar primeiro. Yamashita, como presidente, teria a responsabilidade de escolher o primeiro gladiador. Nesse momento, Ryan e Akoia começaram a trocar farpas, com Akoia dizendo que iria executar a justiça em Ryan. Ryan deu risadas dizendo que como tira ele era muito engraçado. Quando as coisas realmente esquentaram, com Akoia novamente prometendo em executar a sua justiça em Ryan, Misasa chegou para acalmar a situação. Ao lutar seriamente, não se enganem pela sua pequena estatura de 1,73m, e nem o seu peso, que é de 68kg. Misasa é implacável, inabalável, emparelhando isso com suas habilidades de combate magistrais. Misasa, galera, é capaz de expressar sua agressividade e crueldade através de seu estilo de luta, uma vez que ele decide que é hora de terminar uma luta, uma característica baseada em seu hábito de brincar com seus oponentes antes de levar a sério o último minuto, como observou seu companheiro de equipe, Kaique. Ao longo de sua carreira, Misasa foi um funcionário próximo de Katahara Metsudo. Ele era, originalmente, o capitão do quinto esquadrão de guarda-costas, antes de ingressar lá na força de extermínio, a pedido de Hetsudo, filho de Katahara. Em um momento desconhecido, ele também se tornou o mestre de artes marciais de Hetsudo. No entanto, dois anos se passaram, Misasa conseguiu se tornar a oitava presa de Metsudo. Ele apareceu pela primeira vez no voo para a ilha onde foi realizado o torneio entre a Associação Kengam versus Purgatório, como um dos 13 lutadores escolhido para representar a Associação Kengam. Quando Kaolan se disponibilizou para lutar primeiro, com o ex-boxeador e capoeirista Carlos Medel, e o Megahama Ricardo tirou onda com Misasa e Aguito, dizendo a eles que, dessa vez, eles não iriam lutar. Lutas se passaram, e o destino entre Misasa e Ricardo se cruzaram na quarta rodada, como parte de uma manobra para provocar uma partida, que colocaria o presa traidor em desvantagem. Quando a partida começou, Misasa foi inicialmente dominado pela força superior de Umigahama, que o empurrou para a borda do ringue. Embora ele tenha tentado retalhar, Umigahama liberou uma de suas técnicas coletadas. Misasa lutou contra o estilo de lança reaproveitado de Ricardo. À medida que o anel encolheu ainda mais, Misasa decidiu partir para a ofensiva e acertar um golpe na cabeça de Umigahama. Com um anel agora pequeno, o suficiente para colocar Ricardo em desvantagem psicológica, Misasa contra-atacou, desviando os golpes do presa traidor. Ao mesmo tempo, ele desencadeou uma enxurrada de golpes de cotovelo. Misasa então mencionou o guarda-costas e a sunaga, quem Umigahama Ricardo assassinou. O último respondeu com uma técnica reaproveitada com o movimento de Misasa. Ele ignorou, enquanto enfrentava Ricardo por sua incorrigibilidade. Nos últimos momentos da partida, Misasa encontrou uma brecha que lhe permitiu encerrar a partida de forma decisiva. Quando Umigahama tentou agarrá-lo, ele deslocou a mandíbula de Umigahama, seguindo com o golpe de cotovelo para baixo, contra a nuca de Umigahama, que por sua vez foi seguido com uma cotovelada ascendente que cortou o rosto do traiçoeiro Esfeng. E finalizando, o corpo do rosto de Ricardo, caindo no chão da arena com tanta força que quebrou o concreto e brutalmente cedeu seu rosto. Misasa então venceu, e lentamente se afastando do corpo imóvel de Ricardo, enquanto continuava a expressar seu desprezo pelo presa traidor. Se tratando de poderes e habilidades, Misasa é um lutador enganosamente forte, sendo o ex-especialista corpo a corpo, da força de extermínio, um membro dos guarda-costas e atual presa de Metisudo. A força dele, do esquadrão de extermínio, é descrita como desumana pelos mensageiros negros. Apesar da reputação deste último, por sua letalidade e habilidade com armas, Rolodonair tendo mesmo chegado ao ponto de dizer que até ele poderia ter dificuldades em enfrentar Misasa. Misasa é um praticante de silate, um termo abrangente para uma classe de artes marciais originárias do sudeste da Ásia, que gira em torno de técnicas suaves. Em comparação com o Wai Thai, que usa técnicas duras que são muito mais diretas, com a intenção de quebrar alguma coisa, as técnicas suaves desviam a força do oponente para sua desvantagem, por meio de esforço e poder mínimos. Misasa entende os limites e a capacidade de seu próprio físico, a ponto de poder atacar, com uma força que excede muito a sua categoria de peso. Certa vez, ele quebrou uma parte de uma pedra, com nada além de um soco certeiro e bem executado, com facilidade durante uma aula com o Etzudo. Essa pequena estrutura e altura, também tem suas aplicações, dando a ele uma vantagem contra oponentes maiores que ele. Essa combinação de corpo pequeno e golpes enganosamente poderosos, lhe renderam a reputação de ser habilidoso em lutar em espaços fechados. Também é notável que Misasa também seja excepcionalmente preciso, atacando os pontos fracos de Omega Ama com a máxima eficiência. Misasa também parece ser, no mínimo, um mentor competente, já que ele era o mestre de artes marciais de seu oficial superior, Etzudo, que como o resto da força de extermínio que ele comanda, tem a reputação de ser um lutador incrivelmente habilidoso. O último até atestou as habilidades do primeiro, como artista marcial, quando Kano Aguito comentou, que Etzudo deveria ter sido a oitava presa ao invés de Misasa. Maninhos e maninhas, é isso aí, galera. Baixa estatura, 68 quilos, mas não se enganem, Misasa é extremamente forte. Muito bem, chegamos ao final de mais uma Histórias e Poderes, e hoje foi o dia dele, né? A oitava presa de Metsudo, Misasa. Deixa seu like, inscreva-se em nosso canal, ativa o sininho das notificações, para vocês não perderem nenhum conteúdo. Se vocês curtem bastante conteúdos de Kengen Astro a Kengen Omega, você está no canal certo. Temos ótimos conteúdos da obra. Venha conferir nossa playlist, está sensacional. Aos membros Gustavo Lima, The Artist, Wendel, Mundo Geek e Speed, muito obrigado pelo apoio, falou? Muito obrigado pela sua atenção, vou ficando por aqui, fique com Deus, o meu nome é tchau, e o meu apelido é fui! Tchau, tchau, tchau.